Conexão Itajubá está recebendo com muita alegria aqui na Rádio Panorama meu amigo professor Ronaldo Abranches meu caro professor Ronaldo é um prazer recebê-lo bom dia bom dia ouvintes e internautas professor Ronaldo está chegando aí a FENF mas antes eu gostaria que nós falássemos aqui a feira de empreendedorismo da faceta mas antes eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre empreendedorismo que muito se fala mas às vezes é um conceito que muitas pessoas ainda não entenderam o que é empreendedorismo é um estilo de comportamento que leva o indivíduo ao sucesso ou seja a atingir objetivos então ou seja essa capacidade né que está muito relacionado ao estilo de comportamento agora quando se fala em comportamento nós falamos de características pessoais então eu pergunto sobretudo o modelo mental né mindset exatamente mas eu te pergunto esse esse comportamento ele nasce com a pessoa ou seja a pessoa já nasce empreendedora ou nasce com a vocação empreendedorismo ou empreendedorismo é alguma coisa é uma pode ser uma técnica que se desenvolve que se aprende é uma cultura né para aplicar é uma cultura logicamente todos nós recebemos é uma carga genética que aí tem com certeza influências mas é uma cultura e como cultura ele é desenvolvido ao longo da vida né principalmente nos primeiros anos né de vida onde a faixa etária em que você vai desenvolvendo as crenças os valores e tudo isso acaba gerando aí um modelo de pensamento né que é o mindset que na realidade as nossas decisões as nossas atitudes são todas exatamente influenciada por esse modelo mental esse modelo de pensamento agora desculpe a pergunta o que que é mindset é o modelo mental isso é o modelo de pensamento né que influenciado pelas nossas crenças pelas nossas culturas pelas nossas nossos valores principalmente agora deixa eu fazer outra pergunta bem leiga pensamento tem modelo sim como é que é isso porque o que você está pensando todo mundo né a todo momento está pensando é o seu modelo o o que você está pensando interfere diretamente nas suas emoções se você não está legal está sentindo as suas emoções negativas é só identificar o que você está pensando com certeza se está pensando situações negativas é ao contrário a mesma coisa então por isso que hoje extremamente importante na vida da pessoa é a inteligência emocional como ser inteligente emocionalmente tendo bons pensamentos tendo pensamentos positivos porque o que define as nossas emoções é exatamente os nossos pensamentos para ter emoções inteligentes eu preciso controlar ter a capacidade de controlar meus pensamentos é de maneira que eles sejam sempre positivos professor ronaldo quando bom já que o empreendedorismo é uma coisa é um um comportamento e você e ele pode ser genético também a partir de que idade você começa a perceber se o jovem é empreendedor ou não olha independentemente dessa carga genética é extremamente importante que o desenvolvimento é cognitivo desenvolvimento é comportamental do indivíduo né seja ao longo da vida e quem é responsável por isso são principalmente a família as pessoas que vi convivem com aquele indivíduo e a escola né escola é a grande parceira da família em colaborar aí com esse desenvolvimento é de uma determinada cultura desenvolvimento cultural né desse indivíduo por isso que quando se fala em estilo de comportamento e aí trazemos aí a questão do empreendedorismo é importante que seja desde do início da vida né desde do indivíduo na verdade o que a gente defende é que na gestação já existe influências né ali do mundo externo com é o mundo interno mas é especificamente quando se fala em escola aí é desde os primeiros anos escolares então a criança vai lá para o infantil ela já é trabalhado vários valores né que vão ficar né nesse modelo mental e vão influenciar nas decisões nas atitudes dessa desse indivíduo então respondendo de maneira objetiva desde os primeiros anos escolares a escola deve trabalhar esse tipo de cultura e isso é empreendedor a família deve trabalhar desde os primeiros dias de vida né da criança ou seja a escola ela tem essa essa capacidade ela pode fazer isso pela criança ela precisa fazer isso né a escola é principal parceira da família agora precisa fazer isso então a gente defende é determinadas estratégias didáticas pedagógicas para trabalhar comportamento desde os primeiros anos escolares e aí e o colégio empreender como é que faz isso o colégio empreender ele faz isso o colégio empreender o nome né ele ele tem né o nome empreender não é ao acaso porque realmente é o dna da escola é a escola que a gente sempre defendeu e aí o programa né do colégio empreender é construindo uma escola por toda a vida porque já aí já dá uma boa visão do que a gente pretende né trabalhando nesse estilo de comportamento é um estilo de comportamento que vai fazer diferença na vida do indivíduo né na verdade por toda sua vida e aí logicamente as estratégias respeitando né a faixa etária o nível de maturidade você cria aí ó os programas nós temos hoje o empreender kids que trabalha forte o empoderamento e o autoconhecimento já desde os primeiros anos né que o indivíduo que a criança entra na escola e aí tem toda a estratégia lá didática para trabalhar o empoderamento e autoconhecimento eu queria que você repetisse a partir de que idade já começam os primeiros conceitos a primeira a a a a a a a a a ser aplicados no desde o maternal olha que bacana desde o maternal na verdade por exemplo o colégio empreender recebe crianças de dois anos já começa a trabalhar e aí tem né e um é uma fase prepara o indivíduo e entrega para próximo módulo então você tem lá né o empreender kids prepare o aluno e entrega para o fundamental um para que o fundamental um uma vez é o o ensino o maternal o ensino educação infantil atingiu o seu objetivo ela entrega essa criança aí o fundamental dois desenvolve para atingir o objetivo e entregar do fundamental um para o fundamental dois assim para o ensino médio e aí a gente espera que o aluno saindo do ensino médio ele vai entrar né num curso profissionalizante ele vai entrar numa graduação numa faculdade preparado realmente principalmente sabendo é qual a sua o seu talento a sua vocação em que que ele deve realmente investir né a sua carreira por isso que no colégio empreender no primeiro ano ensino médio o aluno ele faz várias avaliações ao longo do ano a gente acredita que é teste vocacional um teste vocacional num determinado momento ele não é suficiente ele não é eficaz a gente entende que é o indivíduo ele tem momentos diferente né que tem influências aí emocionais então nós entendemos que nós precisamos fazer vários em vários momentos e de maneiras diferentes esse teste vocacional então é feito várias avaliações e no final o aluno tem traçado o seu perfil né é feito uma análise com uma equipe né multidisciplinar com psicólogos e eu f é dado então a definição do perfil desse aluno depois ele vai identificar e aí a escola ajuda quais as profissões que está relacionado com esse perfil né para que ele possa fazer uma escolha correta e não tem os problemas que a gente percebe hoje né os jovens já estão na faculdade e não tem ainda certeza o que que realmente é interessante para que ele tenha sucesso e seja feliz professor ronaldo quando no passado a FEMF nasceu não existia colégio empreender então nós agora temos uma outro tipo de FEMF com valores agregados como é que vai ser a participação dos colégios na feira de empreendedorismo a feira de empreendedorismo da FACESME a partir desse ano da 17ª edição ela é uma continua sendo uma feira acadêmica e é que a gente tem esse microfone espero que a gente possa falar outras vezes também mas agora trazendo especificamente para a parte acadêmica ela tem é o objetivo de é passar para a comunidade para que outras escolas a comunidade em si possa perceber práticas educacionais que leva realmente o indivíduo ao sucesso na verdade a gente entende como uma vitrine uma um grande laboratório e que na feira é um momento né que culmina vários projetos é o momento de estar mostrando resultado de mostrando o trabalho então por isso que a gente também sempre né fez questão de abrir espaços sempre tem um espaço para sobretudo para o ensino público que também né é preciso ter essa pegada a gente reserva espaço para que escolas do ensino público também venha mostrar práticas educacionais que tá realmente buscando desenvolver essa competência extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo. A FEMP vai acontecer quando? esse ano dia 7 e 8 de novembro é que nós teremos esse ano um pavilhão pavilhão que é uma feira empresarial aonde vai ser? Na Facesmo no campus da Facesmo já tem uma quantidade grande de empresas já confirmada de estar apresentando soluções dentro do conceito 4.0 seja da área de indústria varejo serviço e agro e o acadêmico onde colégio empreender e a Facesmo e também um espaço para o ensino público está apresentando projetos dentro dessa prática empreendedora e aí convidamos desde já a comunidade né e é importante que a comunidade participe hoje todos os eventos que a gente vai idealizar vai desenvolver a gente precisa pensar como ecossistema né Itajubá tem um ecossistema de inovação e empreendedorismo e a Facesmo ao idealizar a feira desse ano ela já buscou é realmente pensar como um ecossistema por isso chamou a inovar Itajunto né desenvolvendo com a gente esse evento é e aí chamamos também Cimei, CDL, Aciei, Sindicato de Produtores Rurais que estão envolvidos aí na parte empresarial que também construísse com a gente esse evento então é um evento do ecossistema extremamente importante porque a comunidade toda vinha participar junto com a gente. Essa é a questão, ela é aberta ao público então? Aberta ao público. Pode entrar, não paga nada. Estamos aqui já fazendo o convite né dia sete e oito de novembro no campus da Facesmo. A partir das? Das quatorze às vinte e duas horas. É além de exposições tem uma vai ter uma grade de atividades todas elas relacionado ao tema do evento o tema é negócio quatro ponto zero é pra que a comunidade possa realmente desenvolver esse conceito a gente possa disseminar esse conceito quatro ponto zero que realmente tá chegando aí e a comunidade precisa entender aproveitar as oportunidades dentro desse conceito. Meu caro professor Ronaldo é sempre gostoso a gente conversar sobre empreendedorismo é um assunto que vai longe né? Sem dúvida. Que você é um dos grandes eh fomentadores incentivadores dessa cultura e antes da FEMF faz favor da gente voltar aqui pra falar dela. Sem dúvida. A gente fala um pouco aí né? Dos projetos relacionados ao colégio empreender a gente vai ter como resultado do colégio empreender várias projetos relacionados a economia colaborativa que vale um programa aqui falando sobre economia colaborativa que é uma tendência no mundo né? Que é chamada como o capitalismo consciente e tem vários projetos muito interessante né? Dos alunos do colégio empreender voltado pra pra economia colaborativa pra economia colaborativa. É algo extremamente importante que é a educação financeira. Então alunos do colégio empreender na feira vai estar ajudando a disseminar, a desenvolver a cultura da educação financeira, da inteligência financeira que é algo extremamente importante para o brasileiro. brasileiro infelizmente por vários fatores tem uma deficiência muito grande na educação financeira e isso eh interfere diretamente né? Na questão social na questão de saber utilizar bem os recursos. Então veja como que a escola né? Com a educação realmente vai atuando na cultura do indivíduo para que ele tenha todo esse esse potencial aí essa competência de ter sucesso e e ter um desenvolvimento econômico e social de maneira né? Inteligente. Professor Ronaldo muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E até breve. Esse foi professor Ronaldo Abranches participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da panorama. E aí